E eu vou me tornar o player mais forte da Irmandade. Pra quem não sabe, aqui na Irmandade nós temos as Relíquias, que nos dão encantamentos ou habilidades especiais. A minha me deixa totalmente invisível, até com a armadura. E no último vídeo, o Foca fez uma armadilha pra mim, pra tentar me derrotar e roubar a minha Relíquia. E eu quase fui derrotado. E pensando nisso, eu vou atrás de me tornar o mais forte pra me defender e também me vingar, roubando a Relíquia do Foca. Mas isso é só o começo do meu plano do caos. Boa tarde, senhor Enderman. Gente, eu tava com o meu jogo aberto e eu fui almoçar. E eu larguei o jogo aqui. Quando eu voltei, tava assim. Isso deu muito medo. Isso deu muito medo. Didi. Oh, consegui uma terra ainda. É bom que bem aqui eu tava precisando de uma terra com grama. Agora tem. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom? Eu prometei e fiz umas batatinhas pra gente ter o que comer. Porque, digamos que ontem a gente passou aperto. Onde é que tava mesmo? Aqui, ó. O Foca fez uma armadilha pra gente. Deixa eu chegar aqui quebrando tudo. Fazer o quê? Desculpa, Foca. Aqui, ó. Pronto. Quebra aqui. Ele fez uma armadilha com TNT pra gente cair aqui de arrasta. Que nem ligou no final das contas. E também colocou umas lavas. Deixa eu tampar aqui de volta. Olha lá. Igual tava antes, né? E é por isso e muitas outras coisas que hoje eu vou atrás de me tornar o player mais forte da Irmandade. Um pouco tem que o fato do Foca querer me derrotar, sim. Outro é porque eu não quero mais que essa situação role. E que ninguém tem como fazer isso. E também se eu tenho o poder de ficar invisível, ia ser legal estar poderoso pra poder trollar geral e não ser atacado, né? Até porque, como vocês sabem, aqui na Irmandade nós temos as Selicas. Como, por exemplo, a do Apu, que é uma espada muito poderosa. E eu preciso poder me proteger de todas elas. Até porque eu não quero perder a minha, que é tão valiosa. E o primeiro passo pra gente se tornar poderoso seria a gente simplesmente ficando full diamante. E pelo que eu soube, o Dino e a Dina têm muito diamante e armadura. Só que eles não estão no servidor agora. Só tá o Serra. Vamos ver se ele tem como ajudar a gente nisso. Mano do céu, olha o menino cheio da bufu. Ô, Serra, bom? Oi, LG, como é que você tá, mano? Tranquilo? Eu sou pimpa, meu truto. Tô vendo que você tá aí, full sabonete, encantado, bonito, cheiroso. Tá rico, né? Tá rico, né? Aham, e aí? Então, quer fazer um empréstimo ou não? Quer uma armadura de diamante, não tem como não? Fazer fiado, sim? Cara, você tá meio pobre, né? Mas nem eu tenho outra, mano. Não vou conseguir te prestar, não, velho. E essa sua aí que você tá usando, você não quer emprestar, não? Não. Tem certeza? Tenho certeza, mano. Eu preciso dela, velho. Mano, pago um bilhão de naderita. Um bilhão de naderita? É, quando eu tiver. Não. Mano, como vocês estão vendo, nossos amigos e irmandade não amam a gente. Então, vamos atrás por nossa conta própria. Eu tava dando uma procurada no local pra minerar, como o local que a gente melhorou da outra vez pra conseguir esse machado. Porém, eu não achei. A parte boa é que eu achei essas cavernas verdejantes lindas. Aí, a parte boa aqui é que a gente tem água. Como ela é gigante, nós vai descer um montão. Então, eu vou ficar pertinho dos diamantes. Uh! Uh, vou pegar isso aqui. Por mais que tenha muito ferro, carvão e até outros minérios aqui, eu vou estar ignorando tudo. Eu realmente vou focar só no diamante, que é o que é importante pra gente por agora. E, por sorte, essa caverna aqui já tá bem das cavernosas aqui, ó. A qualquer momento, a gente já pode deixar um diamante aqui. E temos um total de... Deixa-me ver, deixa-me ver... Zero. Uh, ok. Calma. Deixa eu descer por aqui, que vai ser tipo uma rampinha, ó. Calma. Eu tenho que quebrar aquilo ali rápido, porque se eu demorar muito, pode nascer um arden. E se nascer um arden, ferrou, legal. Boa! Deu certo. Mas não tem nenhum diamante aqui. Se eu achar uma cidade ancestral, eu acho que eu vou entrar nela, porque pode ter muitos itens bons. Uh-oh. Melhor ficar quietinho agora um pouco, sabe? Não vou fazer nada. Tô tranquilo aqui, tô na paz. Pra que fazer mal, eu não preciso. Deixa eu até botar minha armadura de couro, porque se não me engano, o couro faz menos barulho. Pode ser coisa na minha cabeça? Pode. Preciso que eu sou uma caverna de skook, mas eu não tô vendo nenhuma cidade ancestral. Eu vou explorar um pouco. Eu não vou explorar tudo, porque é muito perigoso estar aqui. Ainda mais sem minha armadura ainda. Mas que eu queria diamante. Mas o que parece que não tem nada. Então vamos pra outro canto. Ó, olha o que eu descobri. O morcego fica voando e fazendo barulho aqui pra... Ô, parça, isso não é legal não, parça. Uh, diamante! Boa! Calma aí, dá licença. Dá licença. Obrigado. Um e dois só. Ó o zumbi, ó o zumbi. Qual é o zumbi? Bom, de qualquer forma, vamos pro locão mais seguro. E vamos tentar achar os nossos diamantes. Decidi parar um pouco a mineração pra passar aqui na Casa Comunitária da Irmandade, porque eu tive uma ideia genial. Em vez de eu ficar três anos minerando e passando a perda, pego duas madeiras. E faço a minha picaretinha de diamante da mais bonita do mundo. E eu tava nos planos de fazer ela em algum momento mesmo, então por que não, né? Vamos ver o que vai vir nela aí. Eficiência 3. Mas eu tenho 15 níveis, então... Dá pra eu pegar a eficiência 2 e depois trocar. Ou... Pera aí que eu lembrei de uma coisa boa. Se eu tacar uma enderpeu bem ali... Ih, acho que não foi forte o suficiente. Tem aqui a farm de XP. Deixa eu ver se tá com água ali. Ah, tá com água, tá. O nosso humano serra. Ah, que eu nunca vim aqui antes, porque... Tadinho do serra, mas todo mundo da Irmandade fala que essa aqui é a pior farm do mundo. Porque os esqueletos caem aqui, demoram, e eles não vão derrotar nenhum hit. Tem que bater um milhão de vezes nos coitados. Mas eu vou me esforçar aqui pra gente pegar nível 30. E o resto é história. A gente derrota, derrota em 9 esqueletos e chega a nível 30. Finalmente chegamos aos 30 de XP. Demorou demais, vocês não tá ligado. Bom, eu não lembro que encantamento estava vindo, mas que seja fortuna e eficiência 3. Não, não é ruim não. E inquebrável. Não é fortuna, mas demais de dar demais. Deixa eu deixar aqui uns lápis azuis pra quem for encantar e tentar também. Vamos ajudar o pão. Agora é só voltar pra pegar os diamantes. Olha, foi só voltar a minerar que... Rapidinho, achei um. Pena que era só um mesmo. Mas a parte boa é que agora eu só preciso pra armadura completa. Uou! Eu acho que eu vou começar a minerar em linha reta, tá dando mais resultados. Até porque tem muita coisa pra fazer ainda e eu ainda não consegui achar todos os diamantes. Então, vamos trabalhar. Pronto, depois de um grande tempo de mineração, deixa eu guardar tudo que sobrou aqui que eu não vou utilizar. E vamos fazer a nossa armadura de diamante finalmente. Tá lá. Armadura completa. Vou até fazer uma pazinha. Agora, o importante é encantar tudo. E como eu quero me proteger de players e me tornar o player mais poderoso da irmandade, existe dois encantamentos ou até três que seria bom eu ter. Sendo inquebrável, proteção 4 e espinho seria legal. E proteção contra fogo. Esse é ruim. O problema é que eu até posso pegar uma proteção pior. Por exemplo, lá ser de um nível só pra resetar o encantamento e depois tirar daqui. No capacete até virou proteção 3, mas tem o real, precisava de proteção 4. E eu vou ter que formar mais um nível de XP aqui. Mas, pra nossa sorte, o Dino acabou de entrar no servidor. Dino, por favor, vim na mesa de encantamentos. Tô indo. GG, ele vai ajudar a gente. Olha ele vindo ali, olha ele vindo ali, ó. Olha como ele vem, ó. Ó, cuidado com o parkourinho aí que é difícil. Olha só, velho. Já se você me derruba, você tá maluco? Então, é só pegadinha. Ô, você tá bem, meu querido? Hum, tô bem, tô bem. Como é que você tá? Tô bem, tô bem, viu? Que nível de XP você tá? 55. Vê que encantamento aparece pra você. Ok. Espinhos 2. Paia. Ó, na real, na real. Pega, só pra ver no que vem. Vai, pega aí, só pra ver, só pra ver. Ah, veio bom, veio bom, pô. Não é proteção 4, mas é proteção 3. Ah, veio mais ou menos. Não, mas de proteção 4. Mano, tu sabe algum esqueminha pra formar uma XP boa aqui no server sem ser aquela farm de esqueletos, que ela tá meio praquejada, sabe? Tá meio devagar. Cara, eu acho que recentemente o Serra tinha feito uma farm de Enderman. Não fez, não? Fez? Onde, onde? Eu acho que ele fez, porque eu não sei. No Dendy, a do Dendy? Provavelmente. Tem que pagar pra usar? Eu não sei dizer, eu acho que não. Eu nunca fui lá. Ô, mas calma aí, calma aí. O que que manda aí? O que que você queria? Você queria proteção 4? Vê se alguma coisa vem proteção 4 aí pra você. Tá, aqui eu tô tentando encantar tudo com proteção 4, inquebrável 3. E se rolar, espirro 3. Vem na calça. Veio, calma aí. Um, dois, três. Pega, 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 pega. Que animado. Aí, ó, proteção 4 e durabilidade 3. Mano, ó, potente, potente. Ó, mano, faz o seguinte, me droppa uma armadura que eu encanto ela. Então eu vou lá pro Dendy, farmácia de peito, então. Beleza, beleza. Mas olha que a cárcia já ajudou demais. Obrigadão, meu, viu? Proteção 3, caso você queira juntar com esse aí que você acabou de pegar, assim. Não, eu vou tentar ter a sorte do encantamento. Eu tô me sentindo sortudo. Tá, é melhor pra você que eu ia cobrar alguma coisa, tá? O quê? Ai, calma, pá! Mas obrigado pela ajuda, viu? Bom, já temos uma calça e essa ponte estranha. De qualquer forma, vamos pro portal do Dendy. Bom, chegamos aqui no Dendy, agora só alegria. Ou não, ou sim, a farm de Enderman é real. Eu tava achando que era pegadinha pra me enganar. O único problema é que quem fez essa farm é o Serra. Normalmente, as farms do Serra sempre tem alguma pegadinha, algo que não tá muito certo, não. Mas vamos torcer pra que alguém tenha ajudado ele nessa farm de Enderman e teria tudo bonitinho. Bom, teoricamente, é só vir aqui. Ó, os Enderman tão morrendo na hora, já é um começo. Agora é só os Enderman não conseguir escapar dessa área e vir pra cá, que tá perfeita a farm. Bom, vamos ver o que tá vindo aqui pra gente. Proteção 3, paia. Proteção 3, paia. É não, rebolo, não. Rebolo. Um break em 3 e paia. Uh, proteção 4 no peitoral, vamos pegar. Vamos lá, e... Ah, só proteção 4. Tinha que ser proteção 4 e quebrável 3. Se viesse, espinhos tava bom, mas não é obrigatório, não. O que eu queria era proteção 4 e quebrável 3. Bom, mas agora é ficar tentando mesmo. Eu tô olhando todos os encantamentos que tá aparecendo e, às vezes, apareceu uns encantamentos paia. Aí eu comecei a olhar o resto e apareceu bom pro machado. Então, uou, inquebrável 3, fortuna 2, eficiência 4. Ó, isso é muito bom, na real. Proteção 4 no capac... Ah, paia. Mas o que importa é que enquanto eu não vier os encantamentos bons que a gente precisa, eu vou encantando outras coisas, como, por exemplo, a minha pá. Ou a minha piquareta, que eu posso pegar uma eficiência 4, seria bem bom. Ou até minha espada também. Certo, estamos em casa aqui e deu muito certas coisas. Temos tudo com proteção 4 e inquebrável 3, já nos tornando muito forte. Uma espada com a fiação 4, que tá quase quebrando, mas tá muito boa. Uma pá com a eficiência 4, a picareta perfeita e o machado também muito bom pra combate. Só falta a fiação nele, mas depois eu pego esse. Só vou pegar uns diamantes aqui e aproveitar e melhorar minha espada. Agora eu posso equipar a armadura. E o próximo passo é bem simples. Eu preciso ir pro Nether, porque essa armadura até pode ser boa. Nossa, nem parece que ela tá encantada, né? Mas eu preciso colocar Netherita nela pra ela ficar melhor. Peguei aqui, vem, 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 vem aqui. Não pode fugir da minha trap, vem aqui. Fih, eu vou roubar a sua relica. Não, tu não vai roubar, eu que vou roubar a tua. Vem então, vem então, vem então. Cadê você? Vem, vem, ruim. Eu não tenho medo de ti, eu não tenho medo de ti. Eu tô te vendo, eu tô te vendo. Vai ter que correr? Vai ter que correr. Não, vou correr, não vou correr. Tá puladinho com a eletra por quê? Tá puladinho com a eletra por quê? Não vou correr, não vou correr. Pega, enemy, pega, enemy. Me ajuda, enemy. Como você não morre? Ah, você acha que tu é o único forte aqui? Mano, o foco tá muito forte, cara. Tá correndo, ó. Não, eu tô correndo, é retirada estratégica. Como que você não morre, véi? Você tem quanto de... Não é possível, você tá fraco, você tá mais fraco do que eu, véi. Tá correndinho, ó. Não, não tô. Tu tá correndinho, ó. Tu tá correndinho. Eu acho que eu vou usar minha espada. Vem, vem agora, sem escudo. Calma, gente, vou ter que jogar sério. Meu Deus. Não, não, não. Ah, eu tô invisível, não me vê. Mas o que... Rui! Tá, calma, eu vou correr pra base. E eu vou fazer um escudo, porque se ele vier com machado, eu vou ser derrotado na mesma hora. Mano, eu não tenho ferro pro escudo. Calma, 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 calma. Mano, foca. Não me ataca, não me ataca, foca. Foca. Calma, eu tô invisível. Cadê tu? Pera, eu sei que você quer me atacar, mas... Me dá uma barraia de ferro pra fazer um escudo novo? Você quebrou meu escudo. Por favor, por favor, por favor. Temizinho pra você não me beijar. Vai, vai, vai. Na paz, na paz. Não te ataca, você não me ataca. Paz por 24 horas. Tá, 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 tá. Um ferro só. Só pode não ter que minerar. Tá, tá, tá. É bem como ele disse. 24 horas. Porque eu fazendo minha armadura de netherita, eu já vou atacar ele. Tá aí, pode pegar. Valeu, valeu, valeu. Sai daqui! Calma, eu só quero gravitar ainda. Queria só bancar de trabalho. Paz de roubar. Tá aqui, toma, toma. Pega aqui, ó. Tá, vamos pro nether pegar nossos netheritas. Pra quando a gente tiver liberado pra batalha, a gente já poder ir atrás do foco. E depois, a gente pode pegar os outros itens pra não deixar imortal de verdade. Uou, essa é a minha primeira vez aqui no nether da Irmandade. E eu vim parar no topo do nether. Uai, mas não tem descida? Acho que não fizeram ainda. Vou ter que achar outro portal, então. Beleza. Eu vou tentar usar aquele portal do mar ali. Tá, agora sim. Bem melhor. Tá, o meu plano agora é pegar todo esse túnel que já fizeram. Vou seguir ele e depois eu vou andar muito mais. Porque eu quero minerar netherite no local que ninguém foi ainda. Senão eu não ia tentar de nada, na real. Por sorte, eu peguei algumas pérolas do fim. O que vai ajudar a gente pra se movimentar. Com essa picareta aqui, tá tudo bem melhor. Mas eu fico meio triste por ela não ter remendo. Mas tudo no seu tempo. O que importa agora é conseguir netherita pra ficar pronto pros combates. E olha só a nossa primeira netherita. Eu tinha passado reto por ela, eu nem ia pegar. Mas digamos que eu tô jogando em live. Então vocês falaram pra mim. Então ainda bem. E já temos a nossa primeira. E falta bem pouquinho pra nossa meta. Mas eu vou ter que voltar pra casa antes. Não por aqui. Pronto. Estamos numa área boa do nether. Agora, basicamente, eu volto pra casa. Reparo a picareta. E volto pro meu ofício. Eu não aguento mais. Tá, finalmente cheguei aqui em casa. Deixa eu guardar essas tralhadas aqui que eu peguei que eu não vou usar. Reparo a minha picareta. E agora eu posso voltar a minerar. Eu não preciso de tantos detridos. Então vai ser até aqui de boa. A parte boa é que a cada minuto que passa, a gente tá mais perto de se tornar imortais ou super poderosos. Oi, vocês já se inscreve pra não perder os vídeos e mandarem, hein? Deixa eu gostei. Como agora as coisas são um pouco mais fáceis, já que aqui é o spawn, eu vou minerar aqui mesmo. E pra quem não sabe, até hoje o truque, ele é bem fácil. Você vem bem aqui, ó, numa borda de chunk. Na altura 14 ou 15, eu gosto mais de ir na 15. Então eu subo aqui, ó. E agora é só minerar assim, ó, em quadrado. E se você preferir também, você pode só fazer assim que nem doido mesmo. Funciona também. E 28. Temos tantos que eu preciso. Tem que achar o caminho pra ir embora aqui nesse labirinto de camas. Tá, certo. Terminamos de pegar as nederitas. Agora a gente vem aqui bonitinho. Deixa eu aproveitar e guardar essas tralhas aqui. E agora é só transformar os nossos itens em nederita. Barrinha de nederite. E agora a gente fica atunado. Precisa do molde. Pra você que não sabe, nessa versão do Minecraft, você não coloca só item de diamante e a nederita. Agora você precisa de um molde de ferraria de nederita pra poder melhorar o seu item. Pra minha sorte e pra sua, a JPVP é ligeiro. E eu já tenho um. O problema é que ele gasta. E pra transformar ele mais, eu preciso de rocha do nether e diamantes. A parte boa é que quando eu tenho o Fortuna 3, vai ser mais fácil. E de acordo com as minhas pesquisas recentes, minerar em linha reta é bem mais prático. Então, vamos fazer isso. Bem aqui. Agora é só cavar em linha reta. Uh! Vamos testar nossa fortuna. Bom, 3 diamantes já virou 1 molde. Tá valendo a pena. Vocês não tem ideia o quão mais fácil ficou minerar com fortuna. Sim! Quase um pack de diamante. Agora temos basicamente trim pra toda a nossa armadura. Eu acho que também vai dar pra fazer mais itens do que eu queria. Uh! GG! Vou poder guardar esse template de upgrade de nederita pro futuro. E agora eu tô bem forte. Bom, eu ainda posso ir atrás de totens de imortalidade e mais itens fortes. Mas se vocês querem ver mais coisas nessa jornada do Me Tornando Poderoso, comentem. Porque por agora eu já sou o player mais forte desse vídeo do Minecraft. E agora eu finalmente posso ir atrás de fazer... E agora eu finalmente posso ir atrás de fazer a minha casinha.